Música Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta terça-feira analisando a proposta que determina que unidades de saúde pública devem disponibilizar condições adequadas de repouso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho como local exclusivo para o descanso e ambiente arejado com boas condições sanitárias e de higiene A proposta da deputada Mônica Francisco foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário Durante a pandemia cerca de mais de 13% desses profissionais passaram a usar medicamento para problemas de saúde mental Então a importância do descanso, a importância do sono para garantir também uma qualidade maior no atendimento à população Durante a sessão também foi aprovada a prorrogação por mais 60 dias do funcionamento da CPI da LERJ que investiga denúncias e apura interrupções e mais condições nos serviços de trens prestados pela Supervia Eu espero que mais 60 dias vamos apurar cada vez mais e vamos também apontar as penalidades para todos os entes inclusive para a central logística, né? Vamos lutar pela volta do Trenspé Santa Cruz, vamos lutar para ter banheiro para que as pessoas possam ter uma qualidade de transporte, pelo menos uma qualidade mínima que ele possa ter o acesso ao meio de transporte para ir para o trabalho E pode ser proibida a instalação e o uso de radares eletrônicos fixos para o controle de velocidade e aplicação de multas na rodovia estadual RJ-124, a Via Lagos O projeto do deputado doutor Serginho prevê que a fiscalização seja feita somente com radares móveis ou com a presença de autoridade policial A proposta foi aprovada em primeira discussão Os radares que existem hoje na Via Lagos têm um único objetivo que é a arrecadação, a máfia das multas A gente não aguenta mais isso, é algo que afasta o turista, que lesa o bolso da população Então assim, a casa hoje deu uma resposta a isso, aprovando de maneira unânima esse projeto de lei que a gente entende que vai melhorar a qualidade do trânsito da Via Lagos vai afastar, infelizmente, essa indústria que existe em razão das multas e, obviamente, a gente vai melhorar a circulação de veículos na Via Na sessão extraordinária do dia, os parlamentares aprovaram o projeto que proíbe a cobrança de ICMS até o fim de 2032, nas contas de gás e energia de igrejas, templos de qualquer culto, santas casas de misericórdia, associações brasileiras beneficientes de reabilitação, associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, e associações Pestalose O benefício deve ser concedido desde que os imóveis estejam comprovadamente na posse das instituições citadas O projeto, assinado por 25 deputados, segue agora para análise do governador Foi feita uma covardia muito grande no tempo do Vítcio, quando ele era governador, que ele aceitou cancelando o benefício que está na Constituição de 88 É muito claro a Constituição, aqui está, eu estou aqui até com a cópia que soltou a folha que diz que os templos, aqui diz assim, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado, Constituição Federal de 88, é vedado a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto É uma garantia dada a esses tempos religiosos, de todo e qualquer culto e também de instituições que prestam serviços para a sociedade E aí, taxar o ICMS sobre essas instituições, sobre esses tempos religiosos de forma ilegal, porque passou a ser ilegal, porque a lei federal dá direito desse benefício fiscal por conta da contrapartida social que essas instituições dão que acaba sendo, acaba sendo retorno para a sociedade essa isenção retorna para a sociedade em forma de prestação social de serviço para a sociedade e aí de forma errônea, lá atrás, foi tirado esse benefício, volta a dizer, garantido na Constituição Federal Os parlamentares votaram o projeto que atualiza a lei que trata da gratuidade nos transportes estaduais para pessoas com deficiências e doenças crônicas que os utilizam para chegar aos locais onde fazem tratamento de saúde Fica estabelecido o mínimo de 60 passagens mensais para pessoas com doenças crônicas renais E também aos acompanhantes, dependendo do laudo médico, o número das passagens poderá ser aumentado O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para análise do governador Uma lei antiga, minha e do então deputado Paulo Pinheiro Concedeu gratuidade às pessoas com doença crônica e saúde mental Só que não tinha um número de passagens E aí foram fazendo tantas restrições Acabou quase inviabilizando Davam três, davam duas, só até se está se tratando em tal lugar Então é do catete até a central E aí o município do Rio fez uma lei muito mais ampla, dando 60 passos Então essa lei nossa equipara a antiga aos 60 do município do Rio Para viabilizar que essas pessoas realmente possam ter o apoio Unidades hospitalares de emergência do estado deverão oferecer workshop de capacitação aos profissionais para controle de risco, preparação e atendimento às vítimas em caso de desastre ambiental Pelo menos 60% do número total de funcionários deverão comparecer ao evento de capacitação Quem não cumprir a norma poderá receber multa A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão O que a gente está pretendendo é que exatamente os profissionais da área da saúde Que é a primeira ação que atua após o atendimento dos bombeiros da defesa civil É que esses profissionais do todo, de quem está na portaria, a quem está na copa, a quem está no atendimento inicial Que todos tenham um treinamento específico para como agir diante de grandes desastres E o estado do Rio pode ganhar uma farmácia veterinária popular O estabelecimento deverá atuar em parceria com empresas privadas Que serão capazes de viabilizar medicamentos com preços mais acessíveis Os remédios disponibilizados aos animais serão definidos pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento E pelo setor de zoonoses da Secretaria O objetivo é oferecer os medicamentos a pessoas de baixa renda Diminuindo a disseminação de doenças e o número de animais abandonados O projeto do deputado Felipe Pobel recebeu 10 emendas e retorna para análise das comissões Todo mundo quer ter um animal em casa e muitas vezes não tem condição Então nós estamos minimizando com o nosso projeto de lei da farmácia popular Essa condição é da pessoa ter um animalzinho, ter que cuidar Muitas vezes as pessoas não tem condições nem de bancar o seu medicamento Com o nosso projeto, isso vai encurtar essa distância que existe entre a pessoa e ter um petzinho O PL vai contribuir para a diminuição dos animais abandonados Muitos com os animais abandonados